Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, trazendo aqui os debates e as lutas da classe trabalhadora para você. E no dia de hoje eu estou aqui em São Paulo, onde acabou de acontecer uma atividade no Fondo Máspio. Chamaram que era uma Assembleia, mas na verdade não era bem uma Assembleia, mas enfim. A POSP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, aqui no Fondo Máspio. E, como sempre, o Mesa de Debates acompanhando as lutas dos professores, acompanhando essa luta. Já estivemos na Assembleia passada, conversamos com vários professores para trazer os debates, as conversas para você, ouvinte do canal, acompanhar essa importante luta dos professores. Então, sem mais, sem menos, fique com a gente e acompanhe como foi mais essa batalha que os professores travaram. Eu estou aqui com o Ronaldo, da POSP. Ronaldo, primeiramente, o que você achou da Assembleia? Então, a Assembleia foi importante para ouvir as forças vivas, as forças políticas da POSP, do Sindicato, que a gente sai unificado a partir desse ato, deliberando por greve, uma greve de 48 horas, que é para sinalizar ao governo Tarcísio todo o nosso inconformismo, toda a nossa resistência ao projeto dele de sucatear a escola. Ele sucateia a escola pública e, ao mesmo tempo, faz negociata, contratando plataformas para digitalizar toda a educação. A escola está chata porque os professores não conseguem orientar os alunos nas plataformas, os alunos não gostam dessa plataforma e, ao mesmo tempo, a qualidade da educação tem caído. Ainda tem o processo de expansão das PEs, de forma autoritária. Ele tem, a partir dos seus diretores, coordenadores, supervisores de ensino, dirigentes de ensino, tem forjado que as comunidades querem a ampliação das PEs. Em Tabaté, por exemplo, do qual a gente é conselheiro estadual e diretor estadual da POS, a gente tem a situação de que não teremos nenhuma escola regular. Então, o adolescente, o estudante lá da periferia, que precisa trabalhar em meio período para que o outro, ele estude, né? Mas, trabalhando, ele ajuda a sua família. O Tarcísio, então, vai impedir e vai promover mais evasão escolar ainda. E, Ronaldo, eu gostaria de um esclarecimento seu, né? Porque uma das partes também falou, e de forma como o canal é democrático, né? Escuta os ambos lados, né? Teve uma confusão no final da Assembleia, porque uma das partes alegaram não deixar eles falarem, né? Eu gostaria que você, já que é da direção majoritária do sindicato, não âmbito estadual, Mas eu gostaria que você falasse, desse a sua opinião, do que aconteceu? Então, esse setor é um setor bastante minoritário da POS, é um setor, é um grupo político, né? Que não atingiu, é o mínimo necessário para fazer parte das instâncias de direção da POS. E, muito pelo contrário, nós tivemos uma reunião que começou 11 horas da manhã, acabou às 15 horas da tarde, Onde todos tiveram total direito de expor as suas ideias, as suas convicções políticas. Agora, esse grupo que é minoritário, que é a oposição hoje, chapa 2, chapa 3, Eles precisam aprender o que é democracia, porque a democracia, ela é feita de dois lados. Um lado ganha, um lado perde. Eles perderam no voto, perderam na eleição, perderam no CR, e vem agora aqui na Assembleia, né? Querer postar e mostrar, lacrar na internet, dizendo que eles foram prejudicados. Muito pelo contrário, a democracia foi exercida, e eles que não se submetem à vontade da maioria. Então, é isso aí, então, valeu! Eu estou aqui com o professor André, professor aí de base, do Chão na Escola, né? E vai dar uma palavrinha aí pra gente. Primeiramente, André, como que estão as coisas na escola, né? E como que está a sua situação? Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui no manifesto, né? Em favor da Escola Democrática, né? É uma escola que está sofrendo grandes ataques do governo, né? Do governo Tarciso, com relação a essa escola cívico-militar. E também, com a retirada de algumas aulas, né? De filosofia, sociologia, e fazendo o ensino técnico, né? Tirando aquela base de ensino acadêmico, né? Filósofo, sociológico, do pensamento acadêmico. E também, como eu passei no concurso, né? Também, fiz a videoaula, tudo, mas eu ainda não consegui pegar aula ainda. Como categoria O, né? Então, cada dia mais, está mais difícil você exercer uma profissão de educador, né? No estado de São Paulo. E também na cidade de São José dos Campos. Que a gente vê, né? Que tem poucas aulas e estão terceirizando, né? Em São José estão terceirizando. Tem várias terceirizadas, várias ondas. Que tomam conta do espaço escolar. Onde que deveria valorizar-se os professores com ensino acadêmico, né? Com faculdade, formados. Pra ter uma educação pública democrática e de qualidade. Certo. E o que você achou da atividade aí do manifesto, da manifestação? Então, a manifestação hoje foi legítima, né? Porque estamos defendendo a escola, a democracia e o direito de instituição de qualidade. Mas hoje a gente nota, né? Que hoje a maioria que estava aqui era uma força de repressão polícia, né? Vigiando a manifestação com mais de 200 policiais e poucos professores que vieram pra luta. Então é isso aí. Valeu. Valeu. Eu estou aqui com a professora Sandra, de São José dos Campos. Está aqui indo embora junto comigo. Sandra, primeiramente, o que você achou da Assembleia? Bom, primeiramente, dar de cara com policiais militares numa Assembleia de professores. Eu fiquei na dúvida se eu estava numa Assembleia de professores ou se eu estava numa Assembleia Cívico-Escolar. Já que estão pensando em militarizar as nossas escolas. Isso é decepcionante. Foi um fiasco. Eu não me senti nada confortável com a situação, sinceramente. Já não me sinto confortável. Acho que remete à ditadura. E eu fui uma estudante da época da ditadura, então sei bem que essas coisas não é legal. Eu não quero isso para o meu país, muito menos para o meu estado. E sobre a atuação da POS, o que você achou? Sobre a POS, olha, a gente sabe que estão divididos. Isso desune a classe. Então eles precisam buscar um ponto de convergência e tentar reconstituir a união que sempre teve, o maior sindicato da América Latina. Eu acho que a nova direção tem que rever a sua posição, porque as atitudes que eles tomam em relação aos professores, isso está afastando a categoria do sindicato. Isso é fato. Então eu acho que a vice-presidente Bebel e o presidente Fábio lá, eles devem repensar da maneira que eles estão administrando o sindicato que é dos professores, não é deles, é dos professores. Então isso está afastando os professores do sindicato e das lutas, ele está desarrimando a categoria. Isso é fato. Então eu acho que é isso aí. Valeu, Sambra. Obrigada. Eu estou aqui com o professor Paulo, professor aí de base. Paulo, o que você achou aí do dia de hoje da ação da POS? Boa noite, Itaú. Eu infelizmente, observando a movimentação referente aos professores, muito poucos professores, infelizmente, eu acho que isso está mostrando o descontentamento com a própria diretoria da POS atual. Porque não é possível tudo o que está acontecendo com os professores do estado de São Paulo e a gente se deparar com uma quantidade tão pequena de professores hoje na Avenida Paulista. Então alguma coisa está errada. O que será que está acontecendo? Será que está envolvendo mais política do que o próprio sindicato voltado aos professores? Então a gente tem que estar repensando e tentar unir cada vez mais as classes, que a gente está vendo que na própria manifestações está tendo situações adversas. Professores brigando com o professor, professor discutindo com outros professores. Mas eu não gostei, não. Achei, acho que, um ponto negativo dessa desunião da classe dos professores. E o que poderia ser feito, na sua opinião, para mudar isso? É o que eu disse lá atrás. É união. Eu acho que o sindicato hoje, atrelado à presidente Bebel, à professora Bebel, acho que ela está mais atrelada à política. Eu acho que ela, que é presidente de honra, ela precisa realmente se afastar. Eu acho que ela tem que ser ou deputada política, ou presidente do sindicato. Eu acho que isso é que está enfraquecendo. Os professores estão prestando atenção nesse sentido. Por isso que eu acho que eles estão realmente desanimados, descrentes, que vai acontecer alguma coisa ali. Eu acho que o presidente do sindicato não tem que estar fazendo acordo. Tem que ir para a luta, tem que brigar, tem que mostrar sua força. Então, eu acho que os acordinhos do sindicato atual fazem, acaba realmente desunindo qualquer classe. Então é isso aí. Valeu, professor. Obrigado, eu agradeço. Eu estou aqui com o Gradela, companheiro de viagens, de luta. Já virou já. E estamos aqui, terminou a assembleia. Gradela, como que foi a assembleia para você? Foi uma assembleia esvaziada e refletiu o que a direção do sindicato fez nesse período. Que foi o quê? Não mobilizar a categoria. Existe descontentamento, mas por parte dos dirigentes, da corrente majoritária que hoje controla lá o sindicato, eles se omitiram. Eles saíram fora, não foram nas escolas, não convocaram para que a assembleia fosse esvaziada. Porque o objetivo deles era que não fossemos uma radicalização contra o governo. Então é mais uma das traições dessa direção burocrática dentro da BOS. E para você, qual que tem que ser a tarefa? Nós da oposição estamos sempre tentando construir, vamos continuar construindo essa luta, transformando o descontentamento dos professores, que é patente em todas as escolas, em disposição para mudar essa situação. Infelizmente, o sindicato, que é o maior sindicato da América Latina, não tem ajudado nesse sentido. Então é isso aí. Valeu, Granela. Eu estou aqui com a Lorena, professora e militante aí da combate sindical e classista da CST. Lorena, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento da luta? É extremamente necessário a categoria dar uma resposta forte aos ataques lutassistas. E, infelizmente, a direção da BOS, que tem condições, por ser o maior sindicato do país, com a maior base de professores, de impulsionar essa luta contra o classismo, está fazendo justamente o contrário. Está fazendo de tudo para desmortar a luta da categoria. A gente está vendo isso em todas as assembleias. Todas as assembleias, a proposta da direção é um calendário vazio. E jogar uma próxima assembleia para decorrer de 40, 50 dias. Nessa assembleia, eles se superaram, porque a proposta da direção é que a categoria faça nova assembleia somente em setembro. Ou seja, é dar uma trégua para o taxismo. E o taxismo não dá trégua para os ataques à educação. Por isso, a gente propôs uma greve nos dias 6 e 7 de junho e uma assembleia massificada em junho para decidir que nós estamos na categoria e custo meaderno. E Lorena, aconteceu um episódio lamentável na assembleia, que não deixaram vocês falarem, subir no caminhão. Eu gostaria de saber o que aconteceu. O que acontece é que, infelizmente, a assembleia da POSP é muito burocrática. O professor de base não tem vez aqui para falar. Isso está errado. A gente não concorda com a forma com que a assembleia é conduzida. E também querem limitar as pessoas da oposição. Porque a gente estava apresentando uma proposta diferente. E eles não queriam deixar a gente subir para fazer uma proposta diferente. Colocaram 30 seguranças em frente ao Caminhão de Sol. E só depois de muita luta que a gente conseguiu fazer uma bala. Certo. Então é isso aí. Valeu, Lorena. Valeu, obrigada. Eu estou aqui com o Fabrício, estudante. E o Fabrício foi falar sobre a escola cívico-militar. Quem quiser, está um monte de estudante aqui. Quem quiser falar também, cita a sua vontade para falar. Fabrício, primeiramente, o que você pensa aí desse projeto? Eu acho uma palhaçada da parte do governo fazer isso. E eles mostraram para a gente o que eles querem realmente nessa semana na LESP. E literalmente mostraram como é que é ser o cívico-militar para a gente. Então eu acho isso. Eu acho que para mim não deveria ter. Eu sou contra. E vocês estiveram lá? Como que foi? Eu estava na portaria. Não deixaram eu entrar. Estava eu e a galera da UNUS lá na frente. E eles não deixaram a gente entrar lá na frente. Então nós fomos lá embaixo. E depois nós vimos a notícia pela internet. E vocês vão se mobilizar para lutar? Sempre. Sempre se mobiliza para lutar. Principalmente o meu Grêmio do Estudantil. A gente sempre está aqui lutando. E a gente só vai fazer isso porque a gente tem o que fazer. Várias palhaçadas o governo tem fazendo. E a gente não faz nada. É hora de a gente fazer alguma coisa. É isso aí. Valeu. Obrigado. Eu estou aqui com o Arnaldo Quedes, da corrente Unidade Classista, também professor aqui na Assembleia. Arnaldo, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento dessa luta? O governo do PSDB e todos os seus governantes fez uma espalha sistemática de desorganização, destruição da carreira aqui no Estado de São Paulo. Hoje, a luta nossa tem sido combater esses atrasos que têm sempre sido colocados pelo governo Tarcísio, a partir das plataformas, a partir dos ataques dos direitos. É uma luta árdua. É preciso dialogar com mais construtores para que tenhamos, de fato, uma luta mais organizada, uma luta mais coesa do conjunto dos trabalhadores para fazer o enfrentamento com esses governos. Certo. E para você, como que você vê aí a aprovação da escola cívico-militar e também das faltas injustificadas? Olha, é um atraso enorme na educação pública. Ataca a LDB, ataca todas as leis e diretrizes que regem a educação pública. Na verdade, o que o Tarcísio quer colocar, como ele mesmo falou, é fazer com que cresçam dentro das escolas futuros bolsonários. Na verdade, vão contratar policiais reformados, sem nenhuma formação pedagógica, para justamente atuar dentro das escolas. Em qual sentido? No sentido da educação pública. Educação pública tem que ser professores formados e passados em concurso público. Na verdade, é um ataque geral, dando continuidade ao que eles querem, que é destruir, de fato, a educação pública. Então é isso aí. Valeu, Arnaldo. É, eu estou aqui com a Patrícia, ela que é professora, e tem uma denúncia importante para falar sobre as plataformas. Então, eu vou falar sobre como a plataforma avalia as redações dos alunos. Eu fiz um experimento com os meus alunos e coloquei uma só redação para todos fazerem. E a plataforma avaliou de 90 a 10 pontos a mesma redação, aleatoriamente. Com os companheiros que estavam na Assembleia passada, eu entendi. E o que isso explica para você? Explica que a plataforma é uma palácia do governo. Ela nunca vai conseguir analisar uma redação de um aluno, ou uma prova de um aluno, como um professor consegue. Na verdade, é humilhado que se não tiver as palavras que ela quer, ela não vai dar a nota, mesmo que o aluno mereça. A avaliação é aleatória. Sim. Então é isso aí. Obrigado, Patrícia. Eu estou aqui com o Carlos Gianazzi, deputado estadual pelo PSOL aqui de São Paulo. Carlos, primeiramente, qual é a importância dessa luta dos professores, dessa mobilização para você? Olha, os professores estão aqui na Avenida Paulista para denunciar o desmonte da educação. A educação nunca foi tão atacada no Estado de São Paulo como nessa gestão Tarsígio Péder. A ditadura das plataformas digitais, a demissão em massa de professores, o corte das verbas da educação, a escola cívico-militar. São ataques de todos os lados. E esses ataques estão destruindo a educação estadual. E como que dá essas discussões na Alespe? A Alespe, infelizmente, é governista. Dos 94 deputados, só 25, da qual uma inclusão, são de oposição. Então o governador domina a Assembleia Legislativa, que vota em todas essas maldades contra a educação pública. Você, enquanto parlamentar, eu gostaria que você falasse qual é a importância, então, da luta, sendo que na Alespe a situação está adversa? A luta tem que ser nas ruas, na categoria, com a sociedade civil, porque se depender da Alespe nós somos perdidos, porque ela é governista. Então é importante essa movimentação aqui, nas ruas, como se quiser, na população, porque ela tem que defender a educação pública. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com Celso Genalzi, vereador da cidade de São Paulo. Celso, primeiramente, como que você vê aí a mobilização dos professores, os rumos aí que a educação do estado de São Paulo vem tomando? Olha, infelizmente, a gente vive uma crise sem precedentes na educação no estado de São Paulo. O governador Tarcísio acabando com a educação, acabando com o livro escolar, colocando inteligência artificial para substituir o professor. Agora querendo criar a escola cívico-militar, ao invés de aplicar o recurso público na educação pública. Então, essa manifestação aqui, de milhares de pessoas na Avenida Paulista, em frente ao mais de hoje, é uma resposta ao governador Tarcísio. E tem mais de 100 mil professores, categoria O, que vivem numa situação de precarização do trabalho nas nossas escolas de estado de ação. Então, a manifestação de hoje é para dar um basta a essa atuação do governador Tarcísio contra as políticas públicas no estado de São Paulo e, principalmente, contra a educação pública. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Lívia, da resistência do PSOL e também do Travessia, acompanha aí a Chapaú. Lívia, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento dessa luta? O que acontece atualmente é que o governo do Tarcísio tem aplicado essas políticas de ataque à educação de maneira muito severa. E a gente vê isso como uma trava na luta. A gente está tendo dificuldade para mobilizar. A greve dos aplicativos deu o exemplo da dificuldade de mobilizar. A luta do medo das represálias, a fragilidade dos contra-ataques. Então, é importante a gente continuar dialogando com a categoria. Para que a categoria, inclusive os novos, que estão ingressando aí no magistério, compreenda a importância de que o governo tem luta para tentar manter os direitos que foram obstados, né? E tentar avançar algumas vitórias. Porque, no último período, a gente tem sofrido muitos ataques. Aí, por conta da característica desses governos, né? De ultradireita aí, no caso do Tarcísio. E, Lívia, a gente acompanhou aí a aprovação da escola cívico-militar, as faltas injustificadas. Como que você vê esses ataques? Então, é como eu falei, o governo não está de brincadeira quando mostra o que é, né? Sendo de ultradireita. E a aprovação desse projeto da escola cívico-militar, como já foi falado aqui na Assembleia, a toque de caixa, sem discussão, sem apresentação do projeto, para a população, para a população civil, né? Para apreciar, para entender do que se trata. Só mostra o quanto o governo é autoritário e não tem interesse nenhum em investir na educação, para que ela, de fato, emancipe a juventude e garanta aí qualidade de trabalho para os professores. Porque você ter policial dentro da escola não é garantia nenhuma de qualidade de produção de trabalho para os professores. Muito menos de ensino para os alunos, né? Então, é isso aí. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Carlos Riesto, da Chapaú, também da Baixada Santista, professor. Carlos, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento, o rumo aí da mobilização dos professores? Olha, eu compreendo que está numa crescente, né? Quem está na sala de aula sabe que os professores estão indignados com a situação. Nós fizemos uma grande assembleia passada, tiramos agora uma posição no conselho e vamos construindo uma greve mais sólida. Dia 21 e 22 paramos por 48 horas e vamos fazer os atos de caravana e pressionar até uma grande greve da categoria. Essa é a construção. Você falou de uma crescente, mas aqui na assembleia dá esvaziado. É o processo, é o processo. Você tem uma crescente, né? Você teve uma grande assembleia que tinha mais de 10 mil professores e hoje já não chegamos a isso. Mas assim, a pressão que se exerce dentro da sala de aula, a pressão que se exerce, a pressão que se exerce nas escolas é muito grande. É evidente que é ao momento que o professor dá uma retraída. Mas é uma crescente, porque as decisões tomadas aqui no conselho e aqui fazem parte de um todo. Porque a categoria está atenta e está acompanhando. Na segunda-feira vamos conversar outra vez e vamos fortalecer a greve no dia 21 e 22. É sempre assim, é um movimento em construção. A greve está em construção, aí, Betis. Dia 21 e 22, então esse seria dia em junho. É, para preparar uma grande greve, não tem jeito. É, entendi. Só para você ter uma ideia, quando fizemos a greve dos aplicativos, já no dia seguinte ao término da greve, já houve uma pressão na escola. O professor tem que ir lá, abre o aplicativo, tem aquele negócio todo. Quer dizer, isso já vem de direção do governador e do secretário, para pressionar os professores. Entendi. E como que você vê a aprovação na escola cívico-militar e também a questão da falta injustificada? Olha, em governo de extrema direita, bolsonarista, esse é o processo, a truculência e a violência. Nós presenciamos isso na década de 30 com o nazifascismo e estão presenciando, hoje, no século 21, em 2024, a mesma postura. Eu aprovo o meu projeto, mas de forma violenta. Eu coloco o aparato militar para oprimir e reprimir. Foi isso que nós vimos. É típico do governo de extrema direita. Então, é isso aí. Valeu? Obrigado. Eu estou aqui com a Denise, ela que é do POR, está aqui na Assembleia, também professora. Denise, primeiramente, como que você está vendo o desenvolvimento, o desenrolar dessa luta dos professores? Você está ligando aí? Opa, boa tarde. Eu sou também da Corrente Boletária na Educação. Fizemos o boletim da Corrente e hoje nós viemos para cá para defender a greve mesmo, de verdade. Porque, desde março, porque esse governo, desde março, desde o ano passado, né, está expulsando os professores, demitindo. E nós já avisamos que ele ia demitir os 90 mil. Cortou o vínculo de 90 mil. Iniciamos o ano com o pessoal sem aula, metade não foi reconduzido para, desde o contrato aberto. Ficou sem aula, então veja, a outra metade que entrou para as escolas está na aula, o quadro não está completo. Então veja, tem professores do lado de fora querendo trabalhar, e eles que estão do lado de dentro estão trabalhando dobrado, triplicado, porque faltam professores. Segundo, fora isso, o governo veio com a história do áudio, de não pagar, enrolando, enrolando. E só pagou porque fizemos luta, estamos no meio de luta. A categoria está se levantando, todo o governo. Terceiro, aí o governo agora soltou a resolução das PEMs. Então, ele quer fechar mais um turno das PEMs. Hoje as PEMs são dois turnos. Se vai aumentar a carga horária de sete para nove horas, de um turno, vai fechar o outro. Ou seja, vai ter muita gente na rua, principalmente os categorias O. Quarto, o governo vai dar, diz que vai dar posse para os concursados para o ano que vem. São 15 mil, sendo que nas escolas tinham mais de 90 mil. Ou seja, 15 mil vai para a rua. Desses, alguns foram aprovados, mas podemos dizer que 15 mil vai para a rua. Então, o nosso cenário não é nada agradável. Ah, e por último, essa semana, dois dias atrás, aprovou a escola cívico-militar e a escola onde, de quem leu o projeto ou viu pelo jornal ontem, o governo vai demitir a professores e vai colocar no lugar militares. Olha só, militares. E vai ganhar mais do que os professores. Ouça com a gente. O que é que nós temos aí? Os militares, ele quer introduzir. Construir 31 escolas, mas disse que a escola que quiser migrar para o regime militar, estará de portas abertas. Companheiros, não podemos aceitar. Por isso que nós viemos para cá para dizer, chega de enrolação. A Assembleia passada, essa direção aí, essa burocratia, veio com a história estúpida de uma greve de aplicativos. Passamos, passamos da escola, eu sou da região de Itaquera. Passamos das escolas, um ou outro parou com a questão do aplicativo, mas foi muito assediado. Mas quem parou mais foi, teve um pessoal de primeiro ou quinto ano. Sabe por quê? Porque os alunos de primeiro ou quinto não vão colaborar. Essa é a discussão. Então, elas fizeram. Agora, veja, o que é que nós vamos fazer da vida? Não tem jeito. Nós temos que parar esse governo ultradireita. Tarcísio e Feder, eles querem fechar mais um turno. E se nós não fizermos nada, mais um bilhão de gente demitida na rua. E para os efetivos, ele veio com a ideia de também migrar o pessoal velho, do plano de carreira velho, para o novo plano de carreira, para transformar em subsídio. Companheiro, não dá, não dá. Então, nós não abrimos mão. E hoje de manhã, no CR, essa burocracia maldita já chegou falando assim. Hoje vai falar quem é maioria, que ganhou maioria na eleição. Então, chapa 1, 8 pessoas. Chapa 2, 4 pessoas. E as correntes minoritárias não falam. Excluiu o porta. Ah, falei, hoje vocês vão apanhar lá, né? É isso que vocês estão querendo. Com conclusão, infelizmente o pessoal de combate que é da chapa 2, defendou uma proposta de dois dias de guerra. E a Barisabel, rapidamente, adorou a proposta dos dois dias, por mês que vem, porque era ele enterrar tudo hoje. Então, adorou dois dias e trouxe para cá. Mas nós não caímos nessa conversa. Vamos defender a greve, sim, hoje, a partir de hoje. E vamos visitar as escolas e construir essa greve. Porque se não fizermos a luta coletiva contra o Tarcísio, ele vai nadar debraçado. Porque a Barisabel está fazendo isso. Porque ela defende eleições, segundo semestre que não pode fazer greve. Estão tudo candidato, PSOL, PT, etc. Todo mundo candidato. Só que sem luta, vai perder. Vai perder. O Nunes tem o dinheiro na mão. Está deitado e rolando junto com o PCC. Agora, ou a gente faz a coisa certa e joga esse governo no lixo e devolve para o Paraná e o Rio de Janeiro. O lugar de onde eles saíram. Ou então, nós vamos amargar só lixo, né? Lixo, governo ditatorial, governo privatista. E nós não aceitamos. Então, é isso. Vamos defender a greve. E mesmo que aprove, que eu acho que tem pouca gente hoje, não esperava mais. Mesmo que aprove só dois dias, nós vamos agatar e vamos trabalhar pela greve do jeito que vai ser aprovado. É isso aí. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Pedro, da OCI, também professor. Pedro, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento aí dessa luta? O que eu entendo é o seguinte, né? Eu, como conselheiro estadual, tenho participado das discussões, visto algumas discussões internas. O que a gente vê é que a direção da POS priorizou um calendário eleitoral. Então, é a eleição da Bebel em Piracicaba, é a eleição de bolos aqui em São Paulo. E aí não é nenhum esquerdismo em relação às eleições. A questão é que a gente tem a luta na nossa categoria. E eles deram uma prioridade para o calendário eleitoral. Isso significa evidente nas manobras que eles fizeram. Teve a primeira assembleia de 15 de março, que foi ok. Teve a do dia 26 de abril, que foi muito boa, perto do que a gente tinha visto os outros anos. Ali era para a gente ter deflagnado a greve. A gente poderia estar numa situação muito melhor para amarrar as escolas cívico-militares. Mas o que a gente vê é que o governo Tarcísio vai passar a boiada, vai estar passando a boiada, sem uma greve dos professores do Estado. A gente já fez greve por muito menos. E agora a gente não está fazendo greve por plataformização. E aí eles falam, ah, mas não tem mobilização. Como que não tem mobilização? Como aqui não tem? Você quer construir a greve, não falando com os professores da greve, que é isso que eles estão fazendo. Então eles dizem que estão construindo a greve, mas chega na hora de debater que o governo não chama greve. Então se a direção dos sindicatos não chama greve, vai ser muito difícil ter greve mesmo. Então na minha, na nossa visão, o que ocorreu é a direção da POSP e o governo Tarcísio impediram a greve da categoria. Essa é a nossa avaliação. Era para ter greve esse ano. Era para ter greve. E a gente conseguiria pelo menos barrar alguns ataques, se não mais que isso. Mas infelizmente não tivemos força nós, enquanto oposição, para fazer frente a isso aí. Pedro, você acha que se tivesse greve em abril, que eu particularmente acho que poderia ter, embora isso seja de fora, os professores conseguiriam ter força para barrar as faltas injustificadas e agora o projeto de escola cívico-militar? Pedro, olha, eu acho que a gente pelo menos teria feito alguma coisa, né? Então assim, eu avalio, essa é uma questão totalmente impressionista da minha parte, mas que a gente poderia chegar a 20, 30% da categoria em greve começando em abrigo ali. Porque o que aconteceu? Quando os professores tomaram a injustificada, tomaram o golpe, não tivemos uma resposta do sindicato em relação a falta de justificada suficiente, os professores se sentiram desamparados e o resultado é essa assembleia vazia que a gente está tendo aqui agora. Não é que nem assembleia, eles não selaram a assembleia. É uma mobilização. Então assim, na minha, nossa visão, era abril que era para ter tirado a greve. E aí a gente ia construindo. Aí, por exemplo, mobilização em Brasília, a gente ia estar junto. O movimento contra as escolas simicomilitares na Lespe, ia ser parte do calendário de greve. O Tarcísio, eu acho que ele não ia nem botar para botar. Então assim, é importante colocar isso, porque para mostrar que as decisões da direção já tem consequências. E ajudaram o Tarcísio na hora de aplicar os ataques. Então é isso aí, valeu? Eu estou aqui com o William, com o COI, professor. William, primeiramente, como que você está vendo o desenvolvimento aí dessa luta? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes do canal Mesa de Debate. Hoje, nós estamos vendo da seguinte forma. O governo Tarcísio é um governo truculento, é um governo que tem como o seu plano estratégico a privatização e a terceirização e a precarização de todo o serviço público e todas as estatais do Estado de São Paulo. Nós entendemos que para enfrentar esse governo é necessário unificar todas as categorias do serviço público e das estatais. Nós precisamos urgentemente de uma greve unificada que reúna a educação, o metrô, a CPTM, a Sabesp, que está sendo privatizada, e todos os setores do serviço público, do funcionalismo estadual. A luta isolada nesse momento não é a saída, é necessária uma unificação já de todas as categorias. É, William, aqui eu estou vendo uma assembleia muito menor do que foi no mês passado. Para você, isso se deve a por quê? Isso se deve, a nosso ver, a duas causas, digamos assim. Uma delas é a burocracia do sindicato. A burocracia da POS, que é configurada na pessoa da Bebel e a CUT que dirige o sindicato, não tem um plano de mobilização da categorias. Eles não acreditam na luta da classe trabalhadora e não querem, inclusive, gerar nenhuma luta forte que possa prejudicar a conciliação de classes que está sendo promovida pelo governo do Lula em nível nacional. Mas, por outro lado, o resultado dessa assembleia também, o refluxo da mobilização, se deve à política equivocada da oposição combativa. A oposição defendeu a deflagração de uma greve imediatamente, sem nenhuma condição para a categoria entrar numa luta isolada nesse momento. Nós entendemos e chamamos as correntes da oposição combativa, inclusive as correntes da minoria, da diretoria da POS, que construam de forma unificada uma luta no conjunto das estatais e do serviço público. E esse é o caminho que nós vemos para fortalecer a nossa luta. O esvaziamento da nossa luta nesse momento é a falta da perspectiva de uma modificação do conjunto da classe trabalhadora para enfrentar o Tarcínio. Então é isso aí. Valeu. Valeu. Eu estou aqui com o Eduardo, professor da Zona Sul, para reviravolta da educação e também do PSTU. Eduardo, primeiramente, como que você vê os rumos da mobilização? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá, o pessoal aqui da mesa de debates e tudo. Bom, a nossa perspectiva aqui é, diante dos ataques que o Tarcínio está promovendo aos filhos da classe trabalhadora e da escola pública, é conseguirmos colocar aqui no calendário de lutas a construção de uma greve geral da educação onde que unifique professores, funcionários de escola, diretores, coordenadores e professores. Porque só é possível derrotar os ataques do Tarcínio a gente fechar todas as escolas. Nossa perspectiva é que aqui a Assembleia bote isso em tudo, porque é necessária unidade com a comunidade escolar. Só que nós sabemos que o setor que dirige o sindicato, o Chapa 1, não está apostando, não está confiando na força da nossa categoria. Muito pelo contrário. A direção do nosso sindicato, ao invés de organizar a luta para agora, está querendo jogar a próxima Assembleia somente para o próximo semestre. Veja só, gente, essa semana foi aplicado os maiores ataques da educação pública. Qualquer sindicato deveria se indignar e tudo, chamar as pessoas e tudo para as ruas e para a luta. Só que a gente vê que a disposição da direção do sindicato não é organizar a luta. Mas apesar da direção do sindicato, a gente bota fé, a gente confia e tudo na força da categoria. Eduardo, eu vou falar uma opinião pessoal minha. Vendo a Assembleia do mês passado, eu acho que daria sim para ter greve no mês passado e mais. O Tarcísio teria muita mais dificuldade de passar os ataques estando em greve os professores do que agora. Agora, concordo plenamente com você. Por exemplo, se a greve tivesse passado como nós fizemos a proposta, essa semana, terça-feira, nós teríamos mais condições de encher a Leste e mostrar para o Tarcísio que a gente não vai deixar as escolas militarizadas. Nós conseguiríamos encher as ruas, dialogar com a comunidade escolar e explicar que a nossa greve não é pela somente a questão salarial, é pelo direito ao futuro da classe trabalhadora, pelo direito ao futuro dos filhos da classe trabalhadora. Então, a direção do sindicato, o grupo da Bebel, o Chapão como um todo, não ter votado a greve, não ter colocado a categoria que estava mais de 7 mil pessoas lá em que a subversão de educação querendo greve e tudo, ela conseguir facilitar que o ataque passasse do Tarcísio. Eu estou aqui com a Flávia do MRT e também da nossa classe, professora de Campinas. Flávia, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento da luta dos professores e para o MRT, para a nossa classe, qual seria o melhor passo que os professores podem dar hoje? A gente acabou de sair de um conselho estadual da POSP que discutiu qual tem que ser hoje as propostas da Assembleia e, na verdade, o que a gente está vendo é uma coisa que a gente já havia danciado nas últimas Assembleias, que é o papel da direção do sindicato frente a tantos ataques do governo Tarcísio, frente, inclusive, ao projeto de militarização das escolas que passou essa semana e não organizar, o nosso sindicato não vem organizando a luta dos professores. Lá no mês passado, a gente fez uma forte paralisação com milhares de professores ocupando as ruas lá da República, dizendo que queriam greve já e, na verdade, a direção do sindicato virou as costas para isso, para essa proposta e agora, depois de um mês, chamou uma nova paralisação e a gente sabe que está colocado em um cenário muito difícil dos professores categoriar, ó, paralisarem e a direção do sindicato não organizou essa paralisação então, na verdade, o que vai expressar aqui hoje é a política de traição e de enterrar a mobilização dos professores da direção do sindicato. A gente, na nossa classe, veio defendendo que é preciso ter organização de base, passagem nas escolas, aulas públicas, carta para a comunidade escolar todos os mecanismos possíveis para a gente ter uma greve forte no mercado e seguimos defendendo essa política. Hoje, a gente acha que deveria sair daqui, sim, com um indicativo de uma política clara de greve, com comandos de mobilização passando nas escolas mas não é o que a direção do sindicato prevê para essa assembleia na verdade, quer fazer um calendário que tenha assembleia só daqui a quatro meses quando os ataques estão passando. E se tivesse aprovado a greve, a gente estaria com uma correlação de forças diferentes inclusive para enfrentar o projeto de esposa e mobilizar que passou essa semana. É isso que eu queria falar. A sensação que eu fiquei é que na assembleia passada estava, sim, para fazer greve, né? Exatamente. E eu queria saber, eu queria que você entrasse um pouco mais nesse tema se os professores tivessem realmente parado, né? O Tarcís teria mais dificuldade, né? Em querer reprimir os professores com faltas injustificadas e a questão da escola cívico-militar. Exatamente. Porque, assim, essa assembleia de hoje, ela não vai expressar, inclusive, a grande revolta que existe no interior das escolas. Então, se tivesse aprovado a greve no mês passado, a gente teria muitas condições de construir, sim, uma greve nas escolas, fazendo uma organização de base, né? Existindo para o sindicato que não precisa de papel. E isso poderia, sim, significar uma greve forte, chamando os estudantes também que não aguentam mais o novo ensino médio, por exemplo, para também parar. Se tivesse tido essa política, hoje, com certeza, a gente teria uma correlação de forças muito diferente para, na terça-feira, não ter passado o projeto de esposa e o militar e para enfrentar todas as medidas repressivas do Tarcísio, não só em professores, mas no Estado inteiro, como nos petroviários, que também vem com uma política bem repressiva. Então é isso aí. Valeu, Fábio. Obrigada. Eu estou aqui com o Tales, que está aqui na Assembleia dos Professores. Tales, primeiramente, o que esperar dessa Assembleia? Frente aí, mais uma medida do Tarcísio, que é a questão da escola cívico-militar. Primeiro, boa tarde aí, boa tarde a todos. Nós entendemos que essa é uma Assembleia, né? Para acumular forças. Uma vez que a gente viu essa semana, as cenas lamentáveis, né? Que é o governo neofascista aí, o filhote do Bolsonaro, que é o Tarcísio, enfiando goela abaixo, uma tropa de choque batendo nos estudantes, batendo nas crianças, para enfiar esse projeto, que é um projeto retrógrado de tentar das escolas cívico-militares. Quando você fala de acumular forças, você está querendo dizer o que, exatamente? Bom, nós entendemos que nós estamos num momento, hoje, que não só a categoria dos professores, mas o movimento dos trabalhadores, da própria luta de trabalhadores, está num momento de luta defensiva. Ou seja, nós estamos cada vez mais tendo direitos de retirar, então nós estamos num momento de que os trabalhadores estão num momento de luta defensiva. Então, Assembleias como essa, como a de hoje, servem para um acúmulo de forças, para que a gente possa, mais à frente, estar fazendo paralisações, enfim, estar fazendo grandes movimentos. Então, é um momento de acúmulo de forças, justamente para isso, né? Perfeito. Muito obrigado, Thales. Eu estou aqui com o João Paulo, está TLS, está aqui na Assembleia dos Professores. João, primeiramente, o que esperar dessa Assembleia? Então, são três posicionamentos que estão vindo, onde uma construção da mobilização, com denúncias sobre os casos de assédio, de autoritarismo, de tentativa de processo de implementação de escola cívico-militar, que é constitucional. Aí, outro posicionamento seria a greve, a partir de hoje já. E o terceiro posicionamento seria uma greve nos dias 6 e 7 de junho, sendo o primeiro dia de mobilização, e o segundo de uma Assembleia para continuidade ou não da greve. Eu espero que, dependente de qualquer coisa, essa mobilização que já está vindo há algum tempo, ela tenha continuidade, para que a gente consiga demonstrar para a sociedade o que está acontecendo, de fato, na educação, que é uma das áreas afetadas por uma forma de governo que não está atendendo a critérios pedagógicos em si e está apelando para formas de assédio e autoritarismo na sua conduta e está prejudicando muito a educação. Na questão de plataformas impostas, os alunos estão desgastados, o professor perde a liberdade de cátedra, as aulas estão monótonas, não está dando resultado. O país que implementaram essa prática, depois retroagiram, porque viram que só jogar tecnologia não adianta. A aula tem que ser dialogada, o material didático impresso é importante, o contato com o livro didático é importante, é um material próprio para isso. A tela, ela cansa a vista, ela tem outras situações, nem sempre funciona. Fora isso, e as questões trabalhistas também, que a gente está aí há um bom tempo reivindicando justiça na implementação e não somente colocar uma carreira que prometa pagar mais hoje, mas que seja imposta e no futuro o professor não tem nem aposentadoria, por exemplo. Então a gente luta para que aquilo que a gente conquistou, enquanto profissional da educação, servidor, funcionário público, seja resgatado e mantido. Então é isso aí, muito obrigado. Valeu.